A história estava tão bonita, era tudo o que eu queria ver E que pra lhe dizer assim, eu não me potei o ano E ela jogou o meu desfilar pra mim Mas chegou o meu caralho, ela não desfilou Eu chorei a minha vida, eu chorei Mas eu me potei o dia, eu não me potei o ano E chegou o meu caralho, ela não desfilou Eu chorei a minha vida, eu chorei Eu chorei a minha vida, eu não desfilou Não pensei que mentiria Chegar, chegar, chegar Ei, meu amigo chá Ei, meu amigo chá Meu amigo chá Ei, meu amigo chá Ei, meu amigo chá Se você quiser, vou lhe mostrar Anúncia São Paulo, terra da garoa Se você quiser, vou lhe mostrar Rainha de Caetano, nossa gente boa Se você quiser, vou lhe mostrar A vida mais bonita do imperial Se você quiser, vou lhe mostrar Meu vinho de janeiro, nosso caracal Chegar Ei, meu amigo chá 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 Ei, meu amigo chá